Olá, terráqueos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui hoje pra falar de um assunto um tanto polêmico, que é a retirada da química do cabelo liso. Aquelas pessoas que querem deixar o cabelo cachado novamente, seja porque arrependeu da química que fez, não gostou, o cabelo ficou espichado, ou simplesmente porque quer ter seus cachos de novo. Então, gente, pra poder eu explicar pra vocês como retirar a química do cabelo, primeiro eu preciso explicar pra vocês como que essa química, esse formol, funciona no cabelo. Todo produto de progressiva que tenha uma quantidade mínima ou máxima de formol, aqueles produtos que também falam que não tem formol, eles funcionam da seguinte forma. É colocado um produto no cabelo, que seja ele sem cheiro ou não, que ele é um produto termoativado. O que significa isso? Quando você passa a prancha em uma altíssima temperatura, ele vai fazer a química reagir àquele calor, e o cabelo, então, vai ter um resultado liso. Só que é aí que entra todo o vilão da história. Quando você faz esse processo químico, a sua fibra capilar, ela cria uma película. Essa película é como se fosse um escudo em volta do fio. Então, isso deixa o cabelo impermeável, quase que impermeável. Isso vai fazer com que o fio não permita a entrada de muitas coisas. Por isso que ele cria essa capa em volta do fio. Isso que eu tô falando, gente, é uma coisa microscópica. Só que vocês têm que acreditar, porque eu não tenho um microscópio aqui pra mostrar pra vocês. Mas quando faz esse processo químico, acontece isso com o fio. Por isso que o fio fica liso, porque ele cria uma capa em volta do fio, que é como se fosse um escudo, e isso vai fazer com que não entre mais nada, nem nutriente ali direito. Por isso que depois que a pessoa começa a fazer esses processos químicos, você percebe que o cabelo não começa mais a aceitar hidratantes. Você tem que aumentar o número de hidratação. Tudo você tem que duplicar o cuidado com o seu cabelo, porque ele já se torna um cabelo escudado. O cabelo, ele não aceita mais vários tipos de coisas. E até por causa desse tipo de explicação que eu tô dando aqui, que é uma explicação muito acessível, hoje em dia você procura e acha isso no Google facilmente, então muita gente está desistindo de química por causa disso. Não é só por uma questão do cabelo ficar liso e a pessoa enjoar. Tem muita gente que tá desistindo porque o cabelo, ele para de receber nutrientes. A pessoa vai ter que iniciar uma constante atividade de hidratações, humectações, vários processos, pra poder ter um cabelo saudável como era antigamente, por causa desse efeito bom e ruim ao mesmo tempo que as progressivas causam. Então sabendo disso, vamos lá. Existem algumas poucas coisas que você pode fazer pra acelerar esse processo que a química sai do seu cabelo. O primeiro, gente, e mais eficaz, ele tem seu contra. Que é o quê? Produtos à base de amônia. Então no caso, se você passar um descolorante em cima da sua progressiva ou tinturas mesmo, tintas pra mechas que tenham amônia na composição, você usando esse tipo de produto, você vai fazer com que aquela capa que fica em volta do fio que eu acabei de explicar comece a se dissolver. A amônia, ela desestrutura o fio, sabe? Ela mexe com a estrutura do cabelo mesmo. Por isso que descoloração, relaxante, esses relaxantes que a gente passa no cabelo, com ele seco mesmo, às vezes até sujo, e ali aquele produto fica agindo no cabelo, esses tipos de produto que tem amônia, eles abrem a cutícula do fio e mexem com a estrutura do cabelo. Então isso é uma das coisas que vai fazer com que a química da progressiva, essa capa, ela quebre, entendeu? Esse primeiro método que eu tô explicando, ele é o que mais vai fazer o seu cabelo ficar cacheado novamente, porém ele vai acabar com a estrutura do seu fio. Mas não deixa de ser uma opção pra quem tá desesperado pra ter seus cachos de novo. A segunda opção que já não agride tanto, mas que também é considerável, é o shampoo anti-resíduo. Gente, aqueles shampoos anti-resíduos que fazem limpeza profunda do fio, eles abrem muito bem a cutícula do fio, ele deixa o cabelo até um pouco ressecado. E isso vai fazer também com que essa capa protetora que a progressiva faz, perca a sua eficiência ao longo das vezes que você for usando o shampoo. Então quanto mais você for usando o shampoo várias e várias vezes, essa capa também vai começar a sair e o seu cabelo vai começar a ficar cachado de novo. E a terceira dica, que é a que você não precisa fazer nada, é o tempo. Gente, vocês precisam ter consciência de uma coisa. Se vocês fizeram uma progressiva, seja dentro de casa mesmo, como eu faço, ou no salão, e foi aquela progressiva que saiu fumaça, aquela progressiva que irritou o olho, aquela progressiva que o cabelo ficou bem lisinho, essa progressiva, ela tem muito formol. Não tem conversa, que se você usou uma progressiva dessa, ela tem muito formol. Provavelmente, o seu cabelo não vai voltar tão cedo a ficar como era naturalmente. Talvez ele não volte nunca mais a ficar. Eu já usei esse tipo de progressiva que eu falei pra vocês agora, que o cabelo fica chapadinho, lisinho, e você fica meses e meses, vai passando sete, oito, nove meses, o cabelo ainda fica liso. Ele pode ter alguma parte que comece a dar uma leve onda, mas ele ainda fica liso, sabe? E o meu cabelo é ruim pra lascar. Então, se você usou esse tipo de química, tenha em mente que a melhor opção é cortar mesmo, gente. Você corta o cabelo, deixa ele crescer naturalmente de novo, porque praticamente não tem solução. Agora, se você usou uma progressiva daquelas que o pessoal fala que é sem formol, que você passa e ela não dá aquele cheiro forte, ela não arde os seus olhos, é uma progressiva bem mais cômoda, se você usou uma progressiva dessa, então você pode ter certeza que na medida que você for lavando o seu cabelo, ao longo de três, quatro, cinco meses, normalmente com esse tempo aí, o cabelo volta a ficar cacheado com uns quatro, cinco meses, tá? Então, no mais, as dicas são essas. Não tem muito segredo, não tem muito o que fazer. É você deixar o tempo passar ou usar shampoo anti-resíduo, que é uma coisa que vai abrir muita cutícula do seu cabelo. Só que cuidado também, né, gente? Porque você fica usando muito shampoo anti-resíduo. Seu cabelo vai ressacar mais, então tome mais hidratação nele pra poder ele aguentar todo esse processo. E a principal dica que é aquela do descolorante. Mas também tenha o cuidado que se que pode detonar o cabelo de vocês não é uma boa opção. Só façam se vocês estiverem realmente desesperados. Então, gente, qualquer coisa, vocês comentem aqui embaixo. Eu sei que o que existe de atualmente, eu fiz uma pesquisa profunda pra descobrir o que existe atualmente pra poder fazer o cabelo ficar natural de novo. É isso. Não tem muito o que correr, não, tá? Então, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra vocês receberem mais vídeos como esse de cabelo e outras coisas que eu posto aí no canal, tá, gente? Então, tchau, tchau e fiquem com Deus!